Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o New World no desafio do Gelo Marinho 2.0 Estou aqui lambendo as feridas ainda, o pessoal, acho que eles estão podendo sair Estou dentro da área de trabalho, inclusive deixa eu diminuir a área de trabalho aqui, senão eles vão acabar fazendo caquinha Remover a área permitida de trabalho, tira tudo aqui, não é para vir aqui não, fica longe dessa área aqui E aqui também por enquanto, deixa aí, não tem problema não Se liga só o que está vindo aqui, o que apareceu aqui para mim, uma migração de urso polar Eu salvei o jogo e saí para a gravação, mas eu quase esqueci que tinha entrado, eu só vi porque o minimapa estava mostrando ali em cima Então já vamos começar já, vai lá Ana, que você, como diz o ninja, você que é foda Você vai lá agora e você vai dar conta de tudo isso de urso sozinha, porque você tem pulo Enquanto isso, deixa eu ver o que a gente pode aprontar aqui Quantas munições eu tenho? Tá, oito munições Rapaz, mas foi um estrago no episódio passado É, constrói aqui E depois constrói, não, depois vai comer que você já está zoado já O Eduardo está meio bichado também Eu não posso reformar minha Perfil, academia, ah, eu já posso reformar já, pô Ahn, não, continuando o transumanismo Próximo Eu não sei se eu vou colocar mais alguma coisa A gente já tem, ah, eu tenho que fazer os festivais, inclusive E eu tenho que fazer as armas, é verdade, é verdade, é verdade Tá bom, vai ficar assim mesmo Agora são 14 pontos para a próxima reforma Cadê Ana, como é que está a situação? Vem um pouquinho mais pra cá Que aí você já pega o primeiro Se ele der vingança de todo mundo ao mesmo tempo Você já sai vazada, viu, da Ana? Se vier só ele, você pode continuar Opa Ó, enlouquecido caçador de humano Enlouquecido caçador de humano Vieram todos, ó Atiçou todos É... Eu acho que eu consigo correr por aqui, ó Acho que eu consigo correr por aqui Aí Fábio Já para aqui Eduardo já para aqui E Fabiano já para aqui Ana, Ana Meu Deus Esqueci da Ana Pula Ai Uh, escapou Não, podia ter dado um tiro nesse pulo, né Atira nesse aqui, Ana Vamos ver se você é braba mesmo Vai Ok Você é braba Corre O pessoal está vendo os corpos ali Quase pegaram a Ana Pula Pula Dá para pular aqui Pula, Ana Vem Seus otários Sai daí, Ana Puxa Só o que faltava Despirocou Fica aqui, ó E usar a ruela aqui com granada na mão, né Aí, boa É bom que ele já morre aqui perto já Deixa eu já pôr para limpar esses corpos aqui Toma Vou até acelerar Eu estava precisando dessas peles, hein Estava precisando disso aí Perfeito Muito bom Libera todo mundo É... Vamos fazer... Aproveitar Bom Deixa eles descansar o dia de hoje Espero que ninguém... Deixa eu ver como é que a Ana está Ela está indo comer O Fábio, como é que está? Está indo comer também O Fabiano também está indo comer E o Eduardo Está indo dormir? Repousar Tá, vamos dar uma aceleradinha aqui Se esse urso polar morrer Você pode entrar no modo de... Recarga Beleza Meus três mecanóides estão aqui de volta Cadê os outros? Um está sendo revivido Faltam 1.3 dias Certo Aí está enterrando os corpos Tem um corpo lá em cima, né? Esse aqui entrou na hora erradíssima Entrou na hora erradíssima Erradíssima Fazer o seguinte Depois que a Ana acordar Vamos acelerar aqui Deixa ela descansar um pouco Aí, boa Ana, constrói aqui Aqui e aqui Que a gente mete bala já lá em cima E já se livra desse negócio aí Dessa nave esfoliante Enquanto isso vai limpando aí Rapaz Ainda bem que eu não tenho árvore Olha que bonito vai ser isso aqui Rapaz, eu adoro quando o Randy Tenta atrapalhar a gente Olha que coisa linda Eu estava me preparando Para dar uns tiros para cá De bazuca Vou economizar cano da arma Inclusive esse aqui Eu tenho que reparar O pau está estourando lá em cima Mas vocês não conseguem destruir isso aqui Os alfacastor já foram mais fortes, né? Aê, bô Obrigado Eles estão se arrebentando Cadê os outros? Esse aqui está vindo por cima de mim, né? É, o Eduardo está aqui dentro sozinho Beleza Nossa, está vindo um monte para cá Bom, como era esperado Eles vão fazer um arrebento aqui, né? Só que agora o problema é aqui, ó Putz, tem um robôzinho meu caído lá embaixo É... Bom, a Ana está muito zoada Ela vai acabar tendo um treco Vai com medo, né? Putz, ela está amamentando Hum... O que você está indo atacar? Em movimento Então eles estão vindo para cá, ó Vou pegar vocês três E pôr aqui E rezar, né? Porque... Será que eu deixo eles aí do lado de fora? Porque como eles são um grupo caçador de humano É... É... Eu vou deixar eles aí do lado de fora, mesmo Hum... Não vi o robôzinho aqui Está fora da área de comando da Ana Será que ele consegue fugir? Consegue Pô, Fabiano Está com essa arma aí, mano É quem pensa aqui, pelo menos Aí A Ana foi comer? Nossa, ela está amamentando ainda Caramba, os Alphacastor fizeram um arrebento, hein? Putz, eles podiam ter destruído só mais esse, né? Eles quase não apanharam, é impressão minha A Ana foi comer A Ana foi comer O humor dela está muito zoado Ela vai... Não vai aguentar Vamos lá, vamos meter bala nesses malucos Acelera Toma Toma O que esse bicho está fazendo aqui, mano? Espera aí Vocês três? Opa, já ia esquecendo Vocês três... Vem pra cá Esse aqui está desligado Falta de energia É isso, mete bala Comeu, Ana Beleza Agora vai pra porrada Próximo Tinha quanto? Mil e trezentos, né? Mil e trezentos de pontos ali, ó De ataque Porque eu perdi muita coisa Perdi muita coisa Né? Eu perdi quatro Quatro personagens, pô No mapa onde tem árvore, mano Vem esses Alphacastor aqui O negócio é feio, viu? Você vê suas árvores serem deletadas Se ele tiver acesso Árvore, plantação Acelerar aqui Vai ser tranquilo Vai ser tranquilo Os ceifadores estão na contenção Não Sai daí Mano, sai daí Aí Só faltam esses Falta mais esses Você tem mais um, né? Acabou? Acabou Libera todo mundo Onde é, Ana? Ah, agora ela vai construir Muito bom, Ana Show de bola Ih, rapaz Esses bichinhos ficaram tudo aqui Eu nem tinha percebido Deixa eu liberar eles Pra virar carne de inseto Pô, a nave Pô, a nave Putz, aceitava, hein? Uma nave de Deixa eu ver Produtos variados Ou então uma de Bom, a de O problema aqui é a nave de Aquela do chifre de trumbo É só isso mesmo, né? Que eu consigo dela E aproveitar pra meter bala lá em cima já, né? Aqui tá easy Duzentos e quarenta Oitenta e cinco Trinta e dois E um só Se tacar uma Certeira aqui no meio Já destrói tudo já Mas eu tenho que destruir esse aqui, ó Sobrou alguns corpos aí De alfa castor também Esse aqui eu já não tinha tirado não Aí eu pus isso de granito de novo Zé Ruela Você copiou de granito Não tem mais granito Marricada de O arenito que eu comprei Arenito, né? E as portas também tem que ser de arenito Tá, beleza Deixa eles descansarem Acelerar aqui Esperar pelo Pelo descanso Não é merecido Diz cara Que tem Pra gente aqui Que vai sair Que quatro horas Sai um mecanoide Ana já deu uma melhorada No humor já O Fábio também O mecanoide deve estar pronto Pra ser retirado Não, já, já Esse aqui eu tenho que pegar Esse aqui meu Aqui tomou um curo Gestação pronta É um miliciano, né? Eita, o pau torou Ah, eu recebi o yak Manda bater já, mano Cadê o outro? O outro aqui, ó Manda bater já Não tô nem aí não Prioriza Cadê o outro? Foi embora o outro? Oxe, o outro já tá lá em cima Já Tome facada Papo Visitantes? A essa hora? Beleza Aí, boa Eu tenho 168 blocos Nossa, preciso de mais blocos De construção Fechar E E aqui Bom, acho que já dá Pra fazer o O evento aqui, né? Vamos ver se a gente consegue Trazer alguém Vamos lá Não quero trocar ideia Com vocês, mano Vocês não me interessam Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Subiu Balãozinho E E Opa Viajante se junta XG 24 horas Tá bom Já faz mais um Cadê o XG Aceita já Peraí Que tem que tomar cuidado Onde é que ele vai vir, pô Hum Olha que perigo Vamos ver que distância Que ele ficou Olha a distância Que ele ficou da torre Vem pra cá, meu filho O que você tem de bom O que você tem de bom Uuuuh Agora Nós estamos jogando Agora o Randy Entendeu como é que funciona A brincadeira E ele já vem Já na minha ideologia Então tá Tranquilas Mano, aproveita Que você Não, vai embora Vai, some daqui Peraí que eu tô fazendo Mais um festivalzinho Aqui pra galera Qual que é a resistência Dele atual Ele tá de gabardina Gabardina Num frio da desgraça Desse Menos 17 Esse cabra aí Esse XG A gente já vai Meter ele aqui Já na fabricação Já no talo Fabricação E aí depois Pode ir pra pesquisa Segunda instância De resto Pode deixar do jeito que tá Não quero nem que ele fique Fazendo outras coisas Eu quero ele focado Na fabricação Já chegou meio zoado Deixa eu falar Nisso o perfil dele aqui Que ele veio meio estranho Ótima memória E ainda por cima É industrioso O cara é industrioso Obrigado 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 Vamos lá É Impressionante Tá, mas agora Eu tenho mais um Pra me ajudar no festival Por que que ele tá fora Ah, por causa da roupa Ele tá fora desse festival Por causa da roupa A temperatura tá fora Da faixa pra ele Então vai ser em ele mesmo Não precisa de mais gente Dá pra fazer mais um festival Acho É... Temperatura aqui dentro Tá menos 20 Ele só aguenta até menos 17 Deixa eu falar pra ele Não, peraí O Eduardo não cozinha Putz, ele tem 4 de cozinha Pelo menos Vou colocar ele como açougueira Aqui Aqui, ó Açougue Porque eu quero que ele Passe a faca aí Nos bichos Pra liberar o O couro Pra ele fazer as roupas Já Aê, boa Certo Tá, agora Cadê a bancada de costura Tarefa Faz mais Pelo menos Mais um casaco Pra você Tá lá Isso, boa Aê, boa Mais um Haas Onde é que o Haas veio Peraí Ele não veio ainda Eu tenho que confirmar Ih, a galera Ih, eles vão passar lá Putz Vão tomar tiro Lá em cima Ai, mano Vocês podiam matar Nossa Fora arrebentado Vacilaram Vamos ver Haas Masculino Equipado com Revolver horrível Perfil Ágil Misógino Hipersensível Meu filho da mãe Desmaldito É Congelando Né, claro Intelectual E corpo a corpo Não faz medicina E é isso É o que tem pra hoje Que temperatura Que veio suportando aí Menos 15 Galera, tá vindo Meio bichada, hein Será que esse cara Vai conseguir Ah, bom Será que esse cara Vai conseguir Pior que a Ana Tem nove de cozinha, mano Como é que ela consegue, mano Esses pontos tudo Tá, já voltou uma galera, né Deixa eu só mudar aqui O cronograma Pra trabalho Copia Não, peraí Copia Cola e cola Aí Depois eu dou nome pra eles, tá Deixa eles se estabelecerem primeiro Ela tá fazendo o que? Tá amamentando Pior que eu não consigo nem enterrar meu aliado, né Cadê? Fez o casaco? Já equibou Aí, agora eu consigo fazer o festival Deixa só o menino comer primeiro Foi pra menos 47 A temperatura que ele suporta Tá bom Deixa ele comer primeiro Se divertir Depois ele volta pro trabalho A Ana também precisa dormir Vamos acelerar E o Haas ali tá bem bichado, né É tipo um viking, né Tem cama pra ele? Tem Morreu um monte de gente Mas não vai ter cama Vou trocar as medicinas aqui Antes que eu esqueça Já tão começando a fazer A parte superior ali, né Acelerar Começando a esfriar Já de novo Já tá menos 40 Acabou de chegar E já vai fazer merda? Não, você vai quebrar isso aí não Ah, sai daí Ele tá como prisioneiro Peraí que eu tenho um pouco pra libertar aqui Ele vai ficar com um morzoado, tá? É que eu só não queria que quebrasse a... Aí, liberou Ele ficou com um morzoado ali, ó É que tem coluna não enterrado, mano Eu vou ter que meter bala lá em cima Não vai ter jeito, não É... Ana Usar morteiro Fábio Usar morteiro E Eduardo Vai, moleque Vai, vai a família Família Buscar pé A gente precisa atirar aquele corpo lá de cima Eu consigo mirar os três ao mesmo tempo Eles tão... Eles tão felizes, ó A família tá feliz, pô Quem tá triste é quem chegou agora Vixe Maria Ele atirou no lugar certo? Consigo mirar tudo de uma vez? Não, tem que tá com munição dentro Pô, acho que tá mirando no lugar certo, né? Nice Moleque é babo mesmo É, agora eu consigo mirar Tira aqui Tira aqui Olha aí que o Fábio tá chegando Vai ter que destruir as torres, né? Só falta essa Puta, tá com um de vida essa torre É sacanagem, né? Vai lá, Fábio Só tinha mais um tiro esse canhão aqui Mais um tiro pra ver se destrói essa torretinha aqui Vamos ver Tá chegando Tá chegando Tá chegando Errou, errou Cerraram os dois, mano Aê Agora eu consigo ir lá recuperar o corpo Show de bola Vamos fazer mais uns Não, não Chega Chega Não precisa mais Precisa mais não Inclusive esse é um macete, tá? Você pode deixar o morteiro carregado E pronto pro tiro Eu tô insistindo em escanear Mas eu não quero que fique escaneando mais Passa a faca aí nos bichos Tá Não era pra estar trazendo corpos de humanos pra cá Por que que eles não estão trazendo? Acho que eu sei Os mecanoides estão fora da área Seria sem limite agora, né? Aqui meus dois levantadores Nossa senhora Vai lá, Ana Você tá indo aonde? Ah, tá Beleza Tá indo pegar o material Só que tá muito frio, mano Tá tremendo já Essas coisas tudo aqui pra pegar Tão exposto já há muito tempo Fazer mais uns casacos, né? Pode fazer mais uns Uns quatro Eu não vou colocar nenhuma automação Pra fazer casaco agora, não E ele tá com prioridade em Peraí, deixa eu Aí Ele tá com prioridade Eu não coloquei costura na prioridade dele Deveria ter colocado, né? Coloquei só Tem dois tipos de fabricação aqui Agora que eu vi Aí, deixa assim Mais um monte de carne, né? Tá precisando Ana reparou o levantador Fazer mais túmulos aqui Não precisa enterrar o O colono Se raso é bom de aguentar Mas é intelectual esse maluco aqui Outro levantador Tá aqui Deixa eu liberar Ah, eles não vêm aqui nessa área É verdade Deixa eu liberar aqui de volta Expandir a área de trabalho Pronto Tá liberado Eduardo com frenesi do trabalho Quem diria Aí liberou meu outro mecanoide Isso, repara tudo aí Eu preciso fazer outra sala desta Outra kill box dessa aqui Quatro Cinco Seis Dá pra fazer mais um, né? Deixa só o XG aqui Fazer mais um casaco Que aí o Haas coloca É... Bom, eu preciso liberar aqui logo Pra começar a fazer uns panos, né? Pra fazer umas toucas O bichinho morreu aqui fora Coitada Eles pegaram o Yak Cadê o Yak? Não, tá aqui ainda Não tá aqui O outro tá aqui Ela não vai terminar esse casaco hoje? Brincation, pô? Acho que eu vou socar esse bebê Na incubadora ali, viu? Acho que eu vou socar esse bebê No negócio de crescimento aqui Vou esperar, não Deixa eu ligar ele de volta aqui Cadê meus mecanoides aqui Que são responsáveis pela defesa Ceifador Tá, 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 tá Miliciano Repara de kill box Tá, o outro miliciano já deve tá Tá, beleza Opa, trombos Calma aí Vamos ver onde eles estão Ui, quantos? Nossa, quatro Comida e cor, hein? Fazer mais uns casacão decente Acho que aqui é tudo nosso, né? Tá vendo aí, pô? O Randy, ele é Mano, ele é que nem Garçom carioca, pô Você não pode demonstrar aqui Que você tá se importando Você tem que fingir que Você não tá nem aí Prioriza Deixa eu dar uma arma Pra esse maluco aqui Vou criar essa Exatamente Criar essa aqui, ó Essa aqui Não, essa aqui é melhor Pô, essa aqui tá Eu não tinha outras armas melhores, não Estão pegando as coisas Já aqui fora Caramba, vocês vão esperar Estragar tudo, mano Pô, Ana, é você que vai De novo fazer a maldade? Pera aí O XG tá com que arma? Aqui, as armas aqui, ó Mano, só arma Porcaria aqui Refiliar salto Pô, tá lá, Ana Mostra como é que Chama os caras pra briga Veio todo mundo? É claro, né? Veio todo mundo Equipou a arma? Pô, essa espingarda aqui Acho que ela é melhor Pra que o boxe, viu? O XG só não deu tempo Mas eu vou colocar ele Macetosamente aqui, ó Pode equipar a espingarda Vaza daí, Ana Vaza daí que azedou, mano É quatro trumbo Tem alguma porta que ficou Pera aí, que teve porta aqui Que a Ana vai ter que passar Aqui por dentro Oxana Tá de brinquedo, pô? Alguma dessas portas aqui Tá fechada? Ir aqui Ir aqui Ir aqui Ir aqui Bom, se ela conseguir passar andando É porque tá tudo certo Beleza Não Cê sai daí, mano Tá faltando alguém? Bebê não conta? Pensou? Onde o Fabiano tá? Vai pra cá, Ana Aí É bala Peraí 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 que faltou O mais importante aqui Pô Esse tá sem energia Vem pra cá Vem pra cá Já ia esquecendo O cara certo Bala Beleza Já foi dois Próximo É esse aqui Aí, pô Agora sim Agora eu fiz certo E o robôzinho foi ali varrer, né? Doido pra tomar um sabugo Tranquila Tudo nosso, pô Não Já finaliza a fatura, já Morreu? Morreu Cadê o outro? Vai Vai, vocês não são fortão? Vai Vocês são os caras? Rapaz, tudo que o Randy tirou no episódio passado, ele devolveu nesse Só tem que tomar cuidado que o Randy cobra juros, né? Pode terminar o casaco A Ana tem bastante costura, bastante cozinha, vou mandar ela passar a faca aqui nos bichos Final das contas Deu tudo certo Só preciso enterrar o Sam aqui, ó Eduardo não consegue fazer isso, não? Sem local configurado para armazenar? Como assim? Eita Enterrei tudo Não era pra ter trazido pra cá, mano? Peraí, o que que tá configurado pra vir pra cá? Menos cadáveres de animais Estranho Deixa eu colocar a tarefa aqui pra jogar no chão Porque tá indo pro melhor estoque Aí Perde muito tempo Vou deixar ela esquartejar esse aí Aí, mano Equipa aí, ó Já equipou Então agora Um tá aguentando 47 O outro tá aguentando 42 Lá fora tá menos 34 Beleza, precisou Fazer esses de trumbo logo pra resolver, né? Vamos ver se agora o Eduardo consegue Enterrar o rapaz Aqui, ó Enterrar Pronto Vamos, moça Acelera Vai, Eduardo Confio em você, mano Tem que pegar todos esses corpos aqui Todas essas coisas Terminou de fazer mais um casaco Beleza Pô, aproveita que você tá aí Putz, e quebra aí, né? Tá facinho aí, ó Aí Já quebra aqui também Esse aqui eu posso desconstruir direto, né? E esse aqui também Depois enterra Tá Por que ele não tá levando o Sam? Alguém pegou a tarefa lá Pra enterrar? Tá vindo algum corpo pra cá Tá, tem mais um túmulo Agora vamos ver se dá Aí, agora sim Pronto Resolvido o problema Tá faltando só isso aí pra Pra tirar essa zica de cima de mim E os corpinhos, ó Consegui limpar a tela mesmo, né? Olha aí Rapaz Enterrou É Eu não posso fazer o ritual? Esse aqui eu já fiz? Esse eu já fiz Falta esse aqui, ó 70% Dá pra trazer mais um ainda No finalzinho do episódio Vamos ver Começaram a pegar os corpos agora Aí, vai lá Vamos ver 70%, hein? Será? Mais um no finalzinho? Visitantes amigáveis E ainda trouxe uma galerinha aqui Confirma Pessoas chegaram É o Bridges Bridges Você também tem É... Puta, que delícia, mano Mais oito de fabricação Ai, agora vai Já posso montar minha sala de fabricação Nossa, que alívio, mano Porque era só a Ana que tava fazendo Agora deu bom Putz, veio um intelectual E dois fabricador E o cara ainda tem dez E sete de artístico Não tinha ninguém que fazia arte Ai, que gostoso Agora sim Agora sim Visitantes amigáveis O que eles têm de bom? Deixa eu ver aqui o inventário do cidadão Chá psicóide Comerciantes da Confederação Caverna Eles são astro-lamista também Ah, é porque É, não deveria ser todos? Bom, tá bom Tá de ótimo tamanho, galera Deixa eu já liberar aqui, ó Pode construir E pode construir E agora nós vamos Destrinchar Essa sala aqui vai virar uma sala de fabricação Certo? Espero que vocês tenham curtido Finalizar o episódio por aqui O que o Randy dá com uma mão Ele tira com os pés A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou E aí E aí E aí E aí